Operação Cadeia Alimentar. A Justiça de Ribeirão prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária dos oito detidos pela Força-Tarefa, promovida pela Polícia Federal e GAECO. A operação foi deflagrada na última sexta-feira e investiga a sonegação de impostos e fraudes em licitações da merenda escolar em 32 cidades do Estado.